Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 19 de setembro, segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-la no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido claramente e manifesto. Portanto, prestei atenção à maneira como vós ouvis. Pois, a quem tenha alguma coisa, será dado ainda mais. E àquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, Com muita fé, iniciamos mais uma semana. Na verdade, iniciamos ontem, né? No domingo. Com muita graça, com muito compromisso, Nós iniciamos a nossa semana. E hoje nos reunimos nessa segunda-feira Para escutar essa palavra e acolhê-la no nosso coração. Essa palavra que o Senhor nos orienta E que nos mostra a verdadeira missão de cada um de nós. O verdadeiro compromisso de cada um de nós como cristão. O cristão precisa ser como uma lâmpada. Como uma lâmpada acesa que não se esconde diante das dificuldades. Mas que ilumina a todos que estão à sua volta Com a luz de Cristo que emana no seu interior. Cada um de nós, queridos e amados irmãos, Temos que ser essa luz Essa luz que é Jesus no nosso coração E levá-la às demais pessoas que estão À nossa volta E ainda não conhece a verdadeira luz que é Jesus. A verdadeira fé é uma chama viva Que me ilumina por dentro e por fora. Que não pode ser apagada nem escondida. Mas que deve ser irradiada para a vida de todas as pessoas. Nós como lâmpadas não devem ser colocadas debaixo da mesa. Nós como lâmpadas não devem ser apagadas, Mas sim colocá-la em lugar de destaque Para iluminar a vida das outras pessoas. Se esta não for a nossa fé, Mais cedo ou mais tarde, Nossa escuridão se tornará evidente. Temos que ter sempre essa fé Que a verdadeira luz que nos conduz é Jesus. O Senhor pede que seus discípulos Sejam luz e exemplo para os demais Que deem testemunho. E quem são esses discípulos hoje? Esses discípulos Somos nós. Os discípulos daquela época Hoje são representados por cada um de nós. É eu, é você, somos todos nós. Então, queridos e amados irmãos, Que nós tenhamos que ser exemplo. Exemplos para outras pessoas. E temos que dar testemunho da nossa fé. A luz de Deus brilhando em nós Nos enche de virtude e graça. Fazendo com que a conversão seja uma realidade. Espiritualmente falando, Tudo é graça. Tudo é dom de Deus. O primeiro passo no caminho da perfeição É esvaziar-se de si mesmo Para dar luz à luz da graça de Deus Que dissipa nossas trevas. E que Deus possa sempre nos abençoar. Que Deus possa sempre nos conduzir e nos dar A certeza de que Cada um de nós Somos luz. E que devemos levar Aos nossos irmãos que ainda Estão na escuridão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o ponço Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde devira julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém 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 Amém